O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ela chegou no Brasil no século XVIII e se difundiu pelo nordeste do país. Livros pequenos, versos rimados, um dos símbolos da nossa cultura popular. No caldo de cultura desta semana, vamos falar da literatura de Cordel e ainda... Quando eu vi aquela coleção daquele senhor, com aqueles selos da Alemanha, selos raríssimos, eu fiquei maluco por aquilo. E colecionismo é uma coisa que você ganha e daí passa para o resto da vida. E é só de uma altura da parede, tem uma altura assim mais ou menos, que era muito caro na época. Depois, de 70 em diante, daí começaram a fabricar os decorados, tá? Que vinha, no caso do Brasil inteiro, e esse é feito em Recife. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora, o escritor Maricel Almeida. Há registros que mostram que lá nas civilizações antigas, já existiam práticas parecidas com a literatura de Cordel. Mas o que se conta é que ela pode ter surgido em Portugal e chegou ao Brasil por meio dos nossos colonizadores portugueses no século XVIII. O nome Cordel surgiu porque esses livretos eram vendidos pendurados em cordas, barbantes, nas feiras e mercados populares. A gente tem, por exemplo, alguns registros orais, até de documentos históricos, que tratam, por exemplo, durante o período dos senhores feudais, eles serviam grandes banquetes dentro do seu feudo. E nesse banquete eram feitas apresentações de danças, de trovadores. E muito se diz que essa expressão feita lá dentro dos feudos já tem resquícios fortes do que seria uma primeira manifestação relativa a Cordel. Em Portugal se tem registro forte também de tempos passados. Agora, no Brasil, isso tem disseminado um pouco. A literatura de Cordel, evidentemente, é muito mais presente, mais próxima da população na região do Nordeste. Mas a gente tem, por exemplo, os repentistas espalhados por todo o Brasil, um pouco devido à imigração também. Então, a gente não pode pensar um Cordel como algo tão regionalista. O Cordel, antes de tudo, é uma expressão. Ela pode ser uma expressão política, pode ser uma expressão, muitas vezes, moral. Mas ele, acima de tudo, é uma expressão popular. Apesar dela ser muito forte no Nordeste, não é só lá, então, que o Cordel existe? Em Curitiba a gente tem relatos de pessoas que trabalham com Cordel, que produzem Cordel. Aqui, essa experiência que a gente teve durante a Semana de Museus, durante o mês de maio, as escolas que procuravam a roda de leitura de Cordel começou com um número bem reduzido e, aos poucos, foi crescendo. A gente até teve que estender um pouco o nosso calendário por conta do grande número de procura. Então, a gente sabe que é algo que está presente no cotidiano popular, que tem interesse da população e que é fato de ser disseminado, essa leitura do Cordel ser mais compartilhada entre a comunidade. Com o passar do tempo, alguns hábitos vão se perdendo. Você costuma mandar cartas, por exemplo? Mas algumas pessoas preservam alguns costumes, resgatando assim uma parte da nossa história. Antigamente, para ouvir música, não tínhamos muitas opções. Ou era pelo rádio ou pela vitrola. Para apreciar uma imagem também, as câmeras analógicas capturavam e as pessoas apreciavam assim, com as mãos. Na comunicação, não era diferente. Era muito comum esperar por uma correspondência, sentar em frente a uma máquina e escrever uma carta. Para enviá-la, a pessoa tinha que comprar selos. Só que este item, tão funcional com o passar do tempo, despertou o interesse e a paixão de muitas pessoas. Abandonamos a caneta e o papel e começamos a teclar. Teclar no computador, no celular. Celular que também tira fotos e manda para milhares de pessoas instantaneamente. Em poucos minutos, baixamos qualquer CD pela internet. E nessa era digital, nós colecionamos o quê? E-mails na caixa de entrada? Arquivos no computador? Pois é, não encontramos tantos colecionadores como em outros tempos. Mas essa modernidade não assusta Paulo, que coleciona e estuda selos há mais de 50 anos. Um vizinho era um senhor, o doutor José Rosas, José Pinto Rosas, de Ponta Grossa. Eu morava em Ponta Grossa, nasci lá. E esse senhor tinha uma coleção, me mostrou e eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu tinha 5, 6, 7 anos. Mas quando eu vi aquela coleção daquele senhor, com aqueles selos da Alemanha, selos raríssimos, eu fiquei maluco por aquilo e aquilo foi o vírus, entendeu? Foi o vírus que foi inoculado. O colecionismo é uma coisa que você ganha e daí passa para o resto da vida. Colecionar selos é uma coisa, estudá-los é outra. Quem faz dos selos uma fonte de conhecimento é chamado de filatelista. E Paulo garante que é possível aprender muito com essas pequenas figuras coladas nos envelopes. A coisa da filateria mais importante, que foi talvez o que tenha me feito gostar tanto, é que você viaja pelos países, pela história, pela geografia. E você, quando você pega um selo, você pega um selo de 1880 e você vai lá e vê países que hoje não existem mais. Você vê selos alusivos a guerras que aconteceram e você vai pesquisar. Você vê figuras, por exemplo, nesse aqui. Tem aqui o Getúlio Vargas. Você vai lá e pensa, poxa vida, por que foi feito esse selo? Por que o Getúlio está ali? Você vai pesquisar e você aprende barbaridade sobre cultura geral. E a história do selo, qual é? Bom, o primeiro do mundo surgiu em 1840 na Inglaterra por um motivo simples. Antigamente, quem bancava os custos da correspondência não era o remetente, era quem recebia a carta. Os carteiros terminavam o expediente com a mala cheia de cartas devolvidas pelos destinatários. Isso gerava muita confusão. O Brasil não demorou muito para aderir à novidade. O terceiro selo do mundo é daqui, o Olho de Boi. Logo após a invenção, selos de diversos temas começaram a circular. Animais, música, governos, eventos esportivos, são muitos. A UFPR também já lançou selos postais em datas comemorativas. Este é do ano passado, para marcar o centenário da universidade. Entre tantas temáticas, a do Brasil do Império é uma das preferidas de Paulo. Eu gosto de selos do Brasil do Império, que isso é a minha paixão maior. E em segundo lugar, a música. Essa é a minha temática. A filateria é um mundo que não tem fim, sabe? Pintura, pintura é maravilhoso. Os quadros, pintura. Animais, esportes. Veja isso aqui que beleza. Isso aqui são alguns... Eu estou pegando com a mão, não se deve pegar. Mas se eu for pegar com a pinça aqui para mostrar para vocês. E esses selos não são tão valiosos assim. Mas veja que beleza de esportes. Então, campeonatos do mundo. Campeão olímpico, salto triplo. É uma homenagem a um atleta brasileiro. Aqui o campeonato, a Copa Mundial de Futebol. Bom, então você pode aqui... Olha, Fittipaldi. Tem o milésimo gol do Pelé. Olha aqui. É esse aqui o selo do milésimo gol do Pelé. Apesar de serem tão antigos, nem sempre quer dizer que sejam caros. Existem selos que foram editados, milhões desses selos. Então, é a lei da oferta e da procura. Se existem milhões de selos, eles são comuns. Não pegam grandes valores. Tem selos que, às vezes, têm 150 anos, mas valem 50 centavos. Então, é muito relativo. E isso é ótimo, porque o jovem pode procurar esses selos e encontrá-los barato. Paulo conta que existe uma tendência mais atual de conservar o envelope todo e não só o selo. Este, por exemplo, viajou no Zeppelin em 1933. Este outro viajou em um avião da VASP em 1940, no trajeto de São Paulo a Curitiba. Antigamente, você cortava o selo e tinha todo um processo. Você punha na água, o selo desgrudava, daí você pegava, secava. Tem todo um processo, todo um sistema. E hoje, a tendência é você ficar com o selo no envelope, com o carimbo, porque isso aqui conta uma história. Paulo afirma, mesmo que os próprios selos parem de ser produzidos, a filatelia não vai acabar. Isso não tem fim, porque aqui está a história do mundo, desde que saiu o primeiro selo em 1840, que foi um selo da Inglaterra, e o segundo selo, que foi do Brasil, em 1843. Desde aquela época, até hoje, você pode construir toda a história da humanidade através da filatelia. E no próximo bloco, as estilografuras de cordéis e a herança portuguesa no Brasil é daqui a pouco no Caldo de Cultura. Esta peleja que fiz não foi por mim inventada. Um velho daquela época a tem ainda gravada. Minhas aqui são as rimas, exceto elas, mas nada. Este é um famoso cordel de Leandro Gomes de Barros, o mestre de Pombal, um dos mais antigos cordelistas do país. A peleja de Riachão com o Diabo foi escrita e editada em 1899. O cordel é um gênero bastante variado. Então, por exemplo, isso mais antigamente, o meio de comunicação do jornal expresso, do jornal escrito, ele não era tão popular. Então, muitos escritores de cordel, os cordelistas, eles se apropriavam da linguagem de cordel para contar fatos verídicos da população, tornar público um fato verídico através da literatura de cordel. Essa linguagem de cordel, como ela seria? Ela é caracterizada muito pela rima, a presença da poesia rimada. A musicalidade do cordel é algo marcante em quase todas as obras. O ritmo, a melodia da palavra, são características incomuns. Mas a gente sabe que dentro do cordel mesmo, existem temáticas e linguagens que variam um pouco de escritor para escritor e de região para região também. O foco de interesse do cordelista. E hoje a literatura de cordel, como é que ela é difundida? A gente tem registros de que lá no Nordeste, eles acabavam vendendo nas festas, feiras populares. E hoje? Como é que são difundidos os livros? Eles também são vendidos em livrarias, assim, pode-se dizer, não são só, mas nas festas populares? A gente sabe, por exemplo, grandes editoras, hoje em dia, eles editam e publicam livros de cordel, mas já em outro formato, com outra diagramação, em forma de formato do objeto livro mesmo. Os cordéis, pelos folhetos, em papel jornal, que são os mais populares, dependendo da região do país, ele é mais encontrado com facilidade, em bancas que ficam nas ruas, como feiras em geral. E em determinadas regiões do país, ele é mais encontrado dentro de lojas mais temáticas ou em grandes eventos temáticos que buscam um pouco retratar essa cultura. Outra característica da literatura de cordel são os desenhos. Boa parte dos livros de cordéis são ilustrados com as xilogravuras. Como a gente pode ver na exposição Xilogravuras e Cordéis, que está em cartaz do MUMA, o Museu Municipal de Arte de Curitiba. Imagens que mostram temas ligados ao sertão, à religião, estes desenhos ilustram textos de cordéis. São mais de 100 xilogravuras e folhetos de cordéis que pertencem à coleção Cotila Zaroto doadas ao MUMA. A maioria dos textos de cordel é ilustrada pela xilogravura, uma técnica gráfica milenar e simples. Primeiro as imagens são talhadas na madeira, como moldes, e depois são passadas para o papel. No cordel é comum a gente encontrar a técnica da xilogravura, que é a escultura em madeira impressa no papel jornal, ou a litogravura também, que daí a escultura é feita na pedra e é impressa da mesma forma. Existem alguns cordéis que trabalham com fotografia, mas a gente sabe que isso não é tão comum. O mais comum mesmo é a xilogravura. A gente tem até alguns exemplos aqui no MUMA, que é uma exposição onde os interessados podem lhe procurar. Na mostra tem a Via Sacra gravada por Mestre Noza Brasil. São 14 xilogravuras editadas em 1977 no Recife, em homenagem aos 80 anos do Mestre Noza. As obras de João Borges e de outros artistas também podem ser encontradas. Artistas que ajudaram a enriquecer a arte popular brasileira. A exposição Xilogravuras e Cordéis fica em cartaz no MUMA até o dia 30 de junho. E além da exposição, durante o mês, os estudantes de escolas participaram de rodas de leitura organizadas pela Fundação Cultural de Curitiba. De uma forma lúdica e didática, eles entraram em contato com uma das mais expressivas manifestações populares do país, a literatura de Cordel. Ele também é recheado de musicalidade, de ritmo, de melodia. Vocês que, alguns eu sei que fazem aula de violão, já devem ter ouvido sobre essas coisas, né? Melodia, ritmo, verso, rima. Aqui tem um pouquinho de tudo isso. Só que mais uma coisa, João, sabe o que tem aqui também? Tem um pouquinho de mistério, um pouquinho de expressão da cultura popular. Com o texto na mão, o mediador começa a leitura. A obra escolhida foi o Futebol dos Peixes, de Flávio Fernandes Moreira, publicada na década de 70. Atentos, os estudantes repararam na linguagem coloquial e até mesmo no regionalismo presente nos textos. Leitores, os meus colhetos estão em circulação. Este que saiu agora tem grande admiração. É o futebol dos peixes, uma grande sensação. Os peixes antigamente eram pegos no anzol. Agora tudo mudou. Já tem até banho de sol. E, para melhor dizer, disputam até futebol. Eles formaram um time e não houve confusão, porque os machos e as fêmeas fizeram separação. Os dois quadros disputavam o título de campeão. Se encantaram com os versos e rimas. Se divertiram aprendendo. Cordel e música. Daqui a pouco nós vamos falar desta relação. Mas agora vamos falar de uma outra herança que os nossos colonizadores portugueses nos deixaram. Eles estão na sala, na cozinha, na fachada. Podem ser discretos ou repletos de ornamentos. Lisos ou com relevo. Os azulejos são peças de cerâmica com uma das faces vidrada. Servem para impermeabilizar as superfícies. Mas a utilidade prática dessa peça foi superada rapidamente pela sua finalidade ornamental. Revestir com frescura, brilho, tornar os ambientes agradáveis. É assim que o azulejo é lembrado. Em Portugal, o azulejo se instalou como expressão artística principal. Mas a origem dele não é lusitana. A azulejaria foi levada pelos árabes para a Europa. Se instalou primeiro na Itália e depois na Espanha. Inclusive, o termo azulejo vem de uma palavra árabe que significa pedra lisa e polida. A produção portuguesa só começou na primeira metade do século XVI. Apresenta influências do Renascimento Italiano, figuras mitológicas, flores, vasos. Ainda no século XVI, a produção em escala comercial torna o produto mais barato. Já é possível notar, nessa época, a temática nacional nos azulejos de Portugal. Este, por exemplo, retrata uma esfera amilar, elemento da astronomia aplicado na navegação. É um símbolo da expansão marítima portuguesa. Em 1640, o azulejo finalmente cruza o Atlântico. As primeiras peças que chegaram ao Brasil estão expostas hoje no Museu Regional de Olinda. Já em 1737, chegam a Salvador painéis gigantescos para revestir o Convento São Francisco. Essa é a construção brasileira que tem o maior número de azulejos portugueses debaixo do mesmo teto. Aqui no Brasil, o azulejo só se popularizou em meados do século XX. Antes disso, era artigo de luxo. Cada década tem seu estilo. Porque na época não tinha realmente desenho. Eram lisos, tá? E como na época o pessoal tinha poder de compra menor, eles simplesmente usavam pouco azulejo. Entendi. E ia só de uma altura da parede. Até uma altura assim, mais ou menos. Que era muito caro na época. Depois, em 70 em diante, daí começaram a fabricar azulejos decorados, tá? Que vinha, no caso do Brasil inteiro. Esse é feito em Recife, pela IASA. Já eram decorados. Depois lançaram esses modelos aqui. Isso em 80, 82, por aí. Dessa linha, mais ou menos. Formar um desenho, entendeu? Que tinha os lisos também. Formar um desenho na parede, tá? Este modelo aqui, Um cliente que foi para São Luís do Maranhão. Ele viu uma casa demolida. Ele foi lá, falou com o mestre de obra. Trouxe para mim essa peça, que ela tem mais de 100 anos. Feito na Inglaterra. Este modelo aqui é artesanal. Ele não é queimado. Ele é feito com argila, com pó de mármore, com mármore. Ele é prensado e curado na sombra. A azulejaria também está presente no modernismo. Podemos vê-los na Igreja São Francisco de Assis, na Bampulha, em Belo Horizonte, e no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Os dois painéis são de Portinari. Hoje, o azulejo é muito comum, quase artigo obrigatório das construções. É difícil encontrar um brasileiro que não tenha um pedaço de Portugal em casa. E no próximo bloco, tem mais Cordel no Caldo de Cultura. E ainda, as críticas de cinema com Mardo e Machado. É daqui a pouco. Temos duas estreias essa semana, mas antes eu vou falar de um filme que estreou semana passada, que é o Velozes e Furiosos 6. Dentro desse universo criado em torno das personagens de Velozes e Furiosos, eles conseguiram desenvolver uma coisa bem interessante. Em qualquer franquia, que são esses filmes com muitas continuações, um dos aspectos mais importantes é você definir uma estrutura comum para todas as histórias, algo que una todas essas personagens. Curiosamente, com Velozes e Furiosos, que já chega agora ao seu sexto filme, eles não só conseguiram reforçar essa estrutura que foi apresentada no primeiro filme, como também tiveram a felicidade de acrescentar novos elementos que expandiram bastante o público dessa franquia. Os primeiros filmes, principalmente até o terceiro, eles tinham como foco maior os rachas. Era a questão dos carros, dos pegas, e isso atraiu e criou um público cativo. A partir do quarto filme, eles começaram a inserir não só esses elementos, dos pegas, dos carros, das corridas e tudo, mas acrescentaram outros elementos como um pouco de ação, um pouco de, não diria espionagem, mas uma mobilidade maior. É até curioso dizer mobilidade num filme que fala de carro quase que o tempo todo, mas o curioso é que você começava a ver as ações acontecendo em lugares diferentes. A partir do quinto filme, que teve cenas rodadas no Rio de Janeiro, essa característica começa a se assumir mais forte e, nesses seis, ele se consolida. É um filme que agradará, com certeza, aos fãs originais da série, que gostam dos pegas, gostam dos carros, dos rachas, mas também vai atrair um público que gosta de um bom filme de ação, de um passatempo ligeiro, mais uma referência aos carros, porque eles correm muito, mas muito bem feito. O curioso também é que esse sexto filme conseguiu encaixar a história do terceiro filme, que até o momento parecia completamente deslocada, dentro da cronologia da franquia. Isso vai ser um grande deleite para os fãs, que vão finalmente ver aquela história que até pouco tempo estava isolada, integrada dentro de uma história maior. Então, todos esses acertos fazem de Velozes e Furiosos 6 um filme bem divertido para quem for ao cinema em busca de um passatempo ligeiro, sem maiores pretensões. O filme consegue funcionar bem nessa estrutura. Agora, as estrelas dessa semana. Esse mês de maio, que está acabando, parece ser o mês do resgate da vida, da obra do Renato Russo. No começo deste mês, tivemos a estreia de Somos Tão Jovens. Nesse filme, Somos Tão Jovens, que ainda está em cartaz, nós vimos o Renato Russo com seus 17 anos, até 20 e poucos anos, o período em que ele começa a se envolver com a música, que ele monta uma banda, sua primeira banda ainda em Brasília, o Aborto Elétrico. E, paralelo a isso, você vê um pouco a cena roqueira de Brasília, com forte ligação ao movimento punk londrino, bandas como o Aborto Elétrico, Peble Hood e outras que surgem naquele entorno lá de Brasília. O filme que está estreando esta quinta-feira é Faroeste Cabuclo, que é inspirado em uma das músicas mais famosas do Legião Urbana. É uma música quilométrica, a música tem quase 10 minutos, mais de 150 versos, e conta a história de João do Santo Cristo, um cara que saiu do Nordeste, que vai para Brasília, lá termina se envolvendo com o tráfico de drogas, se apaixona por Maria Lúcia e enfrenta o famigerado Jeremias. Então, essa é a história do Faroeste Cabuclo, contada na famosa música do Legião Urbana. Quem tiver visto ou ver agora o Somos Tão Jovens, tem um momento que serviu de inspiração para o Renato Russo compor essa música, uma música que ele compôs bem antes do Legião, em 1979, que veio a ser gravada muito tempo depois. Então, é muito legal você ver no Somos Tão Jovens o momento em que ele tem a ideia e compõe essa música e fala dela pela primeira vez e vê o filme que se inspira na música completa. O filme funciona muito bem, conseguiu pegar os elementos que constam da música e acrescentar alguns novos, até para dar um pouco mais de ritmo à narrativa, de um filme que tem cheiro de sucesso, assim como o Somos Tão Jovens vem tendo uma carreira muito boa nas salas de cinema. E fechando as estreias da semana, temos a terceira parte de Se Beber Não Case. Diferente dos dois primeiros, o primeiro mostrava eles indo a Las Vegas, tendo uma berbedeira homérica, que no dia seguinte eles não lembravam de nada e isso gerava todo o humor, toda a graça do filme. O primeiro é bem interessante. O segundo acontece na Tailândia e repete exatamente a mesma fórmula, só mudando o lugar, sai Las Vegas, entra a Tailândia. Esse terceiro não tem ressaca, não tem casamento, a pegada é outra, tem apenas as mesmas personagens numa outra situação, mas novamente em Las Vegas. Tem uma vantagem de não se repetir, mas muitas das piadas são piadas já requentadas, algumas pesadas demais, sem necessidade. Vai funcionar bem só para os fãs mais radicais dessas personagens. Mas se tem algum mérito, pelo menos eles procuraram não se repetir nessa terceira parte. O elenco todo esteve no Brasil recentemente promovendo o filme e o filme está em cartaz a partir de hoje em muitas salas de cinema. Então, quem quiser ver um bom programa duplo, eu aconselho ver Somos Tão Jovens, seguido de Faroeste e Caboclo. Quem quiser um pouco de ação, Velozes e Furiosos 6, é uma boa pedida. E aqueles fãs mais radicais dessa comédia, tem Se Bebê Não Case, parte 3. É isso. Muito bem acompanhados por uma viola, de forma cadenciosa, melodiosa e bem animada, os cordelistas recitam os versos rimados do cordel. Tudo isso para chamar a atenção da clientela. Essa musicalidade que você falou, ela também se dá de fato. Muitos cordelistas acabam para vender, cantando essas poesias. Tem os famosos repentistas. O repente em si, ele não é um cordel, porque ele lida também com o improviso, mas o cordel musicado, o cordel cantado, que é usado muitas vezes para a divulgação do próprio cordel, a gente sabe que se assemelha muito às linguagens, o exercício do repentista com o exercício do cordelista, quando ele oraliza de forma cantada o cordel. E daqui da exposição Xilogravuras e Cordéis, o Caldo de Cultura se despede. Se você gostou deste programa e quer rever essa e outras edições, você já sabe, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Gente, tenha uma ótima semana e até a próxima. A UFPR TV também está nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto